Boa tarde, gente. Gente, há quatro anos atrás eu e minha irmã começamos a fazer essa casa. Aqui não foi destruída a natureza. Minha irmã, onde eu moro, tem um terreno que é onde eu fico, né? Tem um terreno que ele tem cheio de pedra, então quando ele era pra fazer plantio, eu vou lá e cato as pedras, boto pra cá pra fazer a construção. Fui fazendo, trabalhando de ajudante e aí tá aí, ó, uma obra de arte. Só que eu dei entrada na minha aposentadoria, né? Com 55 anos que eu sou trabalhadora rural e até agora só dizendo que tá em análise, então o sonho também tá sendo adiado, né? Esperando ver o que Deus prepara pra eu cobrir pra realizar meu sonho da casa de pedra. Por isso que minha pasta chama sonho de pedra. Boa tarde. Boa tarde.